Oi, meu irmão Fabiano. Complementando o que disse nosso irmão Jovito aí, muito correto o pensamento dele também, se aplica a isso, eu vou ilustrar a sua pergunta com uma questão. Eu estava vendo uma entrevista do Zé Ramalho, no Pedro Bial, e ele conta uma passagem que ele fazia faculdade de medicina, estava no segundo ano, e estavam lá estudando cogumelos, fazendo experiências com cogumelos, e o grupo dele resolveu fazer aquele chá de cogumelos, tomar o chá de cogumelos para ver o efeito que dava, e ele teve um efeito, assim, cósmico, um efeito bem diferenciado. Ele viu várias luzes, ele dizia que via um clarão como se fosse uma aurora boreal, e nesse momento surgiu o nome Avohai, com aquela música famosa dele, Avô e Pai, surgiu esse termo Avohai nessa viagem de cogumelos dele. E ele também tinha um disco voador imenso, parando sobre a cabeça dele. E o Bial perguntou para ele se todos os colegas dele viram o disco voador, se foi só ele. E ele respondeu, não, ali cada um estava vendo o que queria ver. Então, o que isso tem a ver com a sua pergunta, não é? Então, cada um vê o que quer ver, sente o que quer sentir. Cada ser humano é um universo, então a pessoa se relaciona com uma boneca dessa, se sente bem fazendo isso, não é? São as complexidades da mente humana. Então, eu particularmente não vejo aonde que isso aí substitui uma pessoa de carne e osso, mas, por outro lado, você tem a pessoa de carne e osso também, para te enfermizar a vida, melhor uma boneca, pelo menos ela não fala, não pede dinheiro, não pede para comprar as coisas, não é? Então, a pessoa consumir isso do lado desse jeito, por exemplo, chata para cacete, antes de uma boneca. Então, é muito pessoal, não é? Isso vai da vida pessoal de cada um, da forma de relação que ela tem, como ela se relaciona com as pessoas, não é? É tudo muito complexo.